Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lucas DSK e nesse vídeo eu quero falar aqui para vocês, eu quero mostrar aqui para vocês como usar o SketchUp de graça e free. E um detalhe muito importante, você não vai precisar instalar nada no seu computador. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar o site do SketchUp para você usar a ferramenta de graça. Após acessar o link, você vai cair aqui nessa página, onde ele vai explicar aqui para você a melhor maneira de 3D de graça. Sim, SketchUp para você usar, porém, temos algumas limitações que eu vou falar aí para você ao decorrer do vídeo. Ao entrar aqui nessa página, a gente vai clicar aqui, começar a modelar. O SketchUp vai abrir, tá bom? Ele vai pedir para você fazer o login, você pode usar até seu e-mail, aí o Gmail, pode colocar. Ou você pode fazer o link aí e fazer a inscrição aí no site, não é problema algum, é bem rápido, bem fácil. Quando a gente faz o login, a gente clica aqui em concordo e vamos continuar a usar o SketchUp. Chegou aqui nessa primeira página, temos aqui a nossa conta, a armazém 3D e o local. Agora vamos clicar aqui em iniciar modelagem. Está aí o SketchUp aí na sua área de trabalho, como se estivesse instalado aí no seu computador, mas não está. Você está usando o próprio navegador aí, eu estou usando aqui o Chrome, onde você vai conseguir fazer aí os seus trabalhos. Para quem já é acostumado com o SketchUp, pode estranhar, porque o layout, que é a área de trabalho, é diferente. Os ciclones aqui estão diferentes, mas a usabilidade aí é a mesma, tá bom? Fica até bem clean aqui a área de trabalho. Vamos clicar aqui, vamos desenhar um retângulo, vamos vir aqui, vamos fazer algumas coisas aqui no SketchUp. Borracha, apaga aqui, está vendo? E aí a gente consegue usar as ferramentas aí normalmente, tá? Você pode até estranhar no início, tá? Isso é normal, mas se você quer uma coisa rápida e fácil, né? E bem legal, bem intuitivo, é só você usar SketchUp aí na sua internet, no seu navegador. Vamos só pintar aqui para você ver que funciona bem. Bom, algumas funções aqui dele é bem limitado pelo fato de ser de graça, né? Isso é normal, mas você vai conseguir, por exemplo, fazer o seu desenho normal. Se você também estiver aprendendo, essa é uma ótima opção para você. Você pode salvar aqui o seu projeto, ele vai dar algumas opções aqui para você. Temos aqui a pasta SketchUp, a gente pode renomear aqui projeto e toda vez que você abrir, esse projeto vai estar aqui para você usar normalmente, tá? Outra coisa bem legal aqui é que na parte lateral aqui, você vai ter as opções de materiais, você vai ter as opções aqui de camadas, componentes, é a mesma coisa do SketchUp, tá? Tem plano de corte, linhas guias, você pode adicionar aqui algumas ferramentas para você ir trabalhando, tá bom? Então, é bem intuitivo aí, ó. É bem legal, você pode usar normalmente no seu computador, aonde você estiver. Basta ter internet e você começar a usar o seu programa. Algumas animações, algumas coisas que a gente faz aqui nesse projeto aqui na web, a gente não vai conseguir exportar para o SketchUp que está no seu computador aí, tá? Algumas animações ele não salva. Então, essa opção é para você que precisa usar o SketchUp urgentemente para fazer um projeto simples, tá bom? Então, é sempre bom você deixar o seu SketchUp aí instalado no seu computador. Meu nome é Lucas DSK, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima videoaula. Eu quero que você deixe aqui no comentário o que você achou dessa ferramenta. Eu quero também que você coloque aqui no comentário uma dúvida que você tem do SketchUp Pro, que aí eu vou fazer um vídeo diretamente para você ou responder o seu comentário, tá bom? É só você clicar, deixar o like aí e acessar também o nosso site www.desenhosdemóveis.com.br Lá você vai encontrar diversas dicas e conteúdo para você que ama mexer com SketchUp. Até a próxima, falou! Tchau!